Isso. São os seis e pouco de aposentadoria, mais os vinte que a minha mulher recebia, que passou para trinta, mas ela não recebeu nenhum de trinta porque morreu antes. Mais ou menos, então, vinte e seis mil, é isso? Não, pode dar trinta, trinta mil. Mas tem que ter mais porque tem doação para os meus filhos, porque eu não tenho... Não, mas o senhor, pessoalmente, só quer saber isso. Poderia chegar a quanto? Cinquenta mil? Tá, cinquenta mil reais mensagem. Eu não sei, eu estou tentando chutar aqui, doutor. Tá, aproximadamente...